Agora a gente repercute aqui sobre a morte dos quatro jovens em um acidente registrado ontem na BR-116, próximo a Dom Cavate, cidade vizinha nossa aqui, né? Os corpos estão sendo velados em uma igreja no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Familiares e amigos prestam a última homenagem a essas vítimas fatais desse trágico acidente, né? Roberto Tomás acompanhou de perto lá. A reportagem está aqui, pode balançar. Comoção no velório coletivo dos quatro jovens em uma igreja do bairro Santa Rita. Amigos e familiares prestaram a última homenagem aos quatro ocupantes do veículo envolvido em um grave acidente na manhã desta terça-feira, na BR-116. Nas redes sociais, o grupo que seguia para Itapemirim, no Espírito Santo, e passaria a virada do ano em Marataízes, também no estado Capixaba, divulgou um vídeo do momento em que eles pegaram a estrada. E Elson Bruno é quem fez as imagens que mostram os amigos minutos antes da tragédia. O trecho entre o distrito de Taruaçu e as cidades de Dom Cavate foi sinalizado para a retirada dos veículos. As quatro vítimas são Rayan Costa, de 19 anos, Edmilson Pires, de 21, Nielsen Bruno de Andrade Silva, de 22, e Vitor Ramalho Freitas, de 23 anos. Todos moradores do bairro Santa Rita. A perícia investiga as causas do acidente. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. A carga de mangueiras e tubos saiu de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, com o destino a governador Valadares. O tacógrafo do cavalo mecânico foi apreendido. O resultado do teste feito com o aparelho etilômetro no carreteiro foi negativo. Os quatro eram aguardados na casa do tio de Nielsen, o Renato. Ao receber notícia da tragédia, o mundo foi ao chão. Estava tudo combinado para eles irem para a minha casa, passar o Réveillon lá, entendeu? Fizemos tudo, fizemos muito... Já programamos tudo antes deles chegarem, alimentação, hospedagem, entendeu? E nós aguardamos ele com muita euforia. Meu filho, o Federico, a minha filha Ana Kelly, super feliz. A avó dele que estava lá, que estava com a gente lá, do Nielsen. E aguardando esses meninos, que esses meninos são uns meninos bons. O cortejo fúnebre com os quatro corpos dos jovens de 19, 21, 22 e 23 anos está previsto para ter início às 3 horas da tarde, no momento em que eles sairão da Igreja Adventista, na rua Campos Salles, e serão enterrados aqui no cemitério Santa Rita. Que tragédia, né? Que tragédia. Ontem a gente já comentava, vendo o impacto que era a imagem do caminhão, da carreta projetada sobre o veículo. Que até eu li uma reportagem de um site lá da capital, que usou a expressão, é, caminhão engole veículo. Porque a impressão que se tem na imagem é essa, né? No sentido figurado aí, o caminhão engoliu. Agora, quando a gente vê a imagem do carro já, do resto do carro resgatado num pátio, da forma como está ali, todo espatifado, imagina, e carro envolve lata, ferro, aço, borracha, plástico, acrílico. Agora, olha só, essa é a imagem. Agora, olha aí o carro. Só sobraram ali as lanternas traseiras em uma das rodas. Quem sobreviveria ao impacto desse? E tragicamente, né, tem um vídeo que eles postaram aí, ó, comemorando a saída, né? Ali naquele momento da gravação daquele vídeo, estava, ó, estamos indo curtir, né, fazer uma viagem legal, e passar a virada de ano na casa do nosso tio, e tal. Termina tragicamente, né? Não há o que falar, não há o que falar. Sei como ouviu a rede social, né?